A produção total de petróleo e gás natural no Brasil em maio alcançou quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Um aumento de 10,2% se comparado com o mesmo mês em 2014. Mais informações no boletim da produção da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.